Item 15, processo 48.516.05.2012.55. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A., em face do auto-difração nº 1001, de 2015, da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do andamento das obras de implantação dos empreendimentos otorgados por meio do contrato de concessão de transmissão nº 12, de 2009, Anel. O diretor-relator, doutor Reis Barros, informe que há pedido de sustentação. Nos dias 21 de março a 4 de abril de 2012, a S.F.E. realizou a fiscalização na Estação Transmissora de Energia Estação. O objetivo da fiscalização foi verificar o estágio das obras de implantação dos empreendimentos otorgados por meio do contrato de concessão de transmissão nº 12, de 2009, quais sejam as estações retificadora e inversora referentes ao primeiro bipolo do sistema de transmissão para o escoamento da energia das usinas do Rio Madeira. Em consequência da fiscalização, foi emitido o termo de notificação, o de nº 115, pela S.F.E., em 7 de julho de 2012, no qual foram apontadas duas não conformidades. Após a manifestação da transmissora ao termo de notificação, a S.F.E. realizou consulta ao ONS para certificar-se dos impactos do atraso nas obras otorgadas à transmissora para detalhamento dos processos de licenciamento ambiental e liberação fundiária e a PGE sobre a possibilidade de emissão de autoinfração após a transferência da concessão da Estação Transmissora de Energia para a Eletronorte. Em 19 de fevereiro de 2015, a S.F.E. decidiu, pela lavratura do auto de infração, o de nº 1001, de 2015, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 314.337,78. A tabela 1 detalha as infrações, os enquadramentos e as dosimetrias consideradas na autoinfração. Então, nós temos duas não conformidades. A primeira é não atender ao prazo de 26 de abril de 2012 para a entrada em operação comercial das obras otorgadas no contrato de concessão 012-2009. E a segunda é não atender a determinações de atualização mensal de informações dos imprimimentos de transmissão. Na primeira, levou a uma dosimetria de 0,0425 e uma multa equivalente de R$ 275.450,64. E na segunda, não conformidade, no valor de R$ 38.817,14, perfazendo um total de R$ 314.337,78. Em 16 de março de 2015, a Eletronorte protocolou tempestivamente recurso administrativo contra a autoinfração. Em análise e reconsideração, a CFE resolveu manter integralmente a penalidade, encaminhando o processo à diretoria. Em 4 de maio de 2015, o processo foi distribuído e foi solicitada a manifestação da PGE sobre o recurso apresentado, o que se deu por meio do parecer 1338. É o relatório. A sustentação em RAL será feita pelo Dr. José Henrique Machado, representante da Eletronorte. Boa tarde. Boa tarde, senhores diretores da ANEL. Mais uma vez, agradeço essa possibilidade de estarmos aqui para falarmos em nome da Eletronorte. Então, poderia... Aqui que passa, né? Qual é a não conformidade? A não conformidade é não atender ao prazo de 26 de abril de 2012, fixado no contrato de concessão número 12, 2009, ANEL, para conclusão e entrada de operação comercial das obras otorgadas para instalação descrita a seguir. Então, é a estação retificadora e a estação inversora, como está no contrato. Então, aqui nós podemos já fazer alguma consideração que, primeiro, esse empreendimento foi oriundo de leilão e foi ganho com a Eletronorte sendo uma das sócias desse empreendimento. Começou em sociedade, depois houve a desistência dos sócios e a Eletronorte acabou, então, adquirindo a parte dos sócios e ficando sozinho. Então, nesse estapo aí, muita coisa realmente tem dificuldades nesse processo, tanto na sociedade como depois a conversão para a Eletronorte só. Mas o importante aqui, eu gostaria de relatar, que a não conformidade é não atender ao prazo do contrato. Então, o importante é que temos um contrato entre nós, entre a Eletronorte e a ANEL, e lá tem um prazo. Então, é bom guardarmos isso, que acima nós vamos precisar disso. Próximo. Então, o prazo contratuais para o licenciamento ambiental. O período do licenciamento ambiental previsto nesse contrato de concessão é 334 dias. Ele é composto de duas parcelas. Está lá o anexo 4. Atividades da transmissora no licenciamento ambiental estão lá previstas 61 dias, dois meses. Atividade dos órgãos ambientais para emissão da LP, ASV e LI, 273 dias, nove meses. Totalizando 334 dias, ou 11 meses. Então, qual é o equívoco no cálculo de atraso, segundo o nosso entendimento? O cálculo de qualquer atraso é sempre feito em relação a alguma referência anteriormente estabelecida. Assim, a questão é, quais as referências a serem utilizadas para o cálculo de possíveis atrasos dos órgãos ambientais e da transmissora? Já que está se tentando penalizar por atraso. Entendemos que se deve utilizar os prazos estabelecidos no anexo 4 do contrato de concessão. Pois esses são os prazos anteriormente estabelecidos contratualmente entre a concessionária e a ANEL, para serem utilizados com referência para cálculo de possíveis multas. Entretanto, entendemos que a SFE não utilizou os prazos estabelecidos no anexo 4 do contrato de concessão, tendo utilizado a resolução CONAMA. adicionalmente afirmou que o impedimento de iniciar as obras de implantação das linhas do eletrodo e dos eletrodos de terra não foi fator limitante para o desenvolvimento, em paralelo da parte mais representativa do empreendimento. Ora, no contrato não está prevendo que o objeto é dividido em duas partes, o objeto é um só. O eletrodo faz parte da tecnologia e sem ela não funciona. Então, esses dois pontos é que nós chamamos a atenção dos senhores. Ou temos um contrato cujos prazos devem ser obedecidos, ou temos outros instrumentos que dizem que IBAMA e etc. têm outros prazos. Próximo. Perdão, isso sou eu. Então, aqui, quais são os prazos utilizados pelos órgãos ambientais? Está aqui. Esses foram os prazos utilizados por todas as etapas que constam no alto de infração, que foi devidamente comprovado pelos documentos e pela unidade técnica. Então, o total da LI até para as conversoras foi 681 dias. A emissão da LI dos eletrodos e das linhas dos eletrodos foi 120 dias depois. Todos sabem que essa tecnologia é uma tecnologia nova. Ela foi feita em Itaipu há 25 anos atrás ou mais, onde não existia anel, não existia IBAMA, não existia nada. Então, a própria IBAMA teve muita dificuldade em entender o que era o eletrodo de terra. Como é que eu podia fazer retorno pela terra? Vai matar as formigas, não vai? O que acontece? Certo? E aí, teve muita dificuldade em fazer esse tipo de consideração. A concessionária. A concessionária ETE, estação transmissora, ela gastou 307 dias para fazer o quê? Todas as suas partes. Os planos de trabalho, a UEI, a RIMA, a solução e todos atender as condicionantes para poder solicitar a LI e a SV. Então, o que nós temos aqui? Prazos contratuais. Previsto, 26 de 2 de 2009, quando assinamos o contrato com a ANEL, a 26 de 4 de 2012, 1.155 dias, 38 meses. Realizado foi do dia do assinatura do contrato a 20 de 6 de 2003, quando recebemos a LO, final do empreendimento. 1.575 dias, 52 meses. Então, entre a data do contrato e a data realizada, 420 dias, 14 meses. Só que o licençamento ambiental até a LI dos eletrodos levou 1.108 dias, 37 meses. Quer dizer, a LI do eletrodo, ela foi concedida um mês antes de vencer o prazo ANEL. Todos os senhores lembram as dificuldades, os trabalhos da Abrat, todo mundo sabe que vivemos uma época de muita dificuldade de atrasos de aprovação no IBAMA e tudo mais. Então, esse é mais um exemplo. Esse é um empreendimento de 2012 que sofreu esse tipo de dificuldades na época. Então, o que nós temos aqui? Então, o prazo contratual de 38 meses foi assim distribuído. Licenciamento ambiental, 11 meses, mais construção, 27 meses. Lembra que nós estamos fazendo aqui um bipolo. Uma subestação dessa tem barramentos de 1 quilômetro. Então, é muita obra, traços conversores, um monte de coisa, e dentro do prazo estabelecido contratual. Então, o que nós temos? Prazo para implantação do empreendimento. O contrato previa licenciamento, 334 dias, construção, 821, total, 1.155 dias. O que foi realizado? Foi realizado 1.108 dias de licenciamento, construção, 467, e total, 1.575 dias, 420 dias a mais. Agora, se nós olharmos o prazo da transmissora no contrato, o que nós temos? O contrato, licenciamento, 61 dias, construção, 821, total, 882. No licenciamento, nós gastamos 246 dias a mais, mas na construção, 354 a menos. Então, pelo contrato, nós realizamos 108 dias a menos. Então, conclusão, a emissão da LI ocorreu quando faltava um mês para o termo do prazo contratual. Pelos números apresentados, a estação cumpriu suas obrigações contratuais, relativas ao licenciamento ambiental e a construção de seu empreendimento, com 108 dias a menos que os prazos estabelecidos para as suas atividades, no anexo 4 do contrato de concessão. E, portanto, a nosso juízo, não há atraso a ser a ela imputado. A conclusão de que a ETE foi a única responsável pelo atraso do seu empreendimento, não foi baseada nos prazos estabelecidos no anexo 4 do contrato de concessão. Então, essa é a discussão que se abre. Nós temos um instrumento contratual entre nós, cujos prazos estão lá estabelecidos. Nós cumprimos o prazo, mas porque faz-se uma ilação de outros elementos extra-contratuais, ah, porque o IBAMA tem, pela resolução CONAMA, ele tem 12 meses, tem 16 meses, tudo bem, mas não é isso que está no contrato. O contrato está aqui. Assim, o atraso imputado à ETE não representa os prazos ocorridos, devendo-se unicamente ao resultado da aplicação pela unidade técnica, a nosso juízo, de premissas equivocadas, as quais, respeitosamente, nós solicitamos que sejam revistas pela diretoria, sob pena de fazermos uma grande injustiça. É o que eu teria que apresentar. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Preliminarmente, a Procuradoria analisou os efeitos jurídicos da incorporação de uma concessionária por outra e seus reflexos no processo sancionador. No caso, a Procuradoria entendeu que a Eletronorte pode ser autuada por conta de condutas praticadas por uma concessionária por ela incorporada, pois, nos termos do artigo 1116 do Código Civil, a empresa incorporadora assume todos os direitos e obrigações pretéritas, presentes e futuras da empresa incorporada e que deixou de existir. No mérito, a Procuradoria verificou que ficaram comprovadas as não conformidades. Com relação ao descumprimento do prazo para a implantação do empreendimento, não ficou demonstrado a mora no processo de licenciamento ambiental, uma vez que o processo conduzido pelo IBAMA observou os prazos regulamentares. Do mesmo modo, ficou comprovado que a empresa não atualizou o progresso da obra no sistema CIGET, dentro do prazo previsto, o que configura a infração prevista no artigo 4º, inciso 18, da Resolução 63. Com relação à dosimetria, a Procuradoria observou que o faturamento, ou seja, a base de cálculo da multa, deve ser apenas o da Eletronorte nos últimos 12 meses anteriores à da lavratura da autoinfração, nos termos do artigo 14 da Resolução 63. Todavia, não deve haver fusão dos históricos de penalidades da incorporada e da incorporadora, para fins de aferição dos itens sanções anteriores e reincidência. Por fim, deve ser respeitado, ao valor da multa, o limite para cada infração de 2% da RAP nos últimos 12 meses do contrato 12-2009, e não de todo o segmento de transmissão da Eletronorte. Assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Trata-se de recurso administrativo apresentado contra a penalidade aplicada por descumprimento de prazo para a entrada em operação de empreendimento N1 e não enviou das informações periódicas necessárias para a atividade de fiscalização da agência, a não conformidade N2. A entrada em operação das estações retificadoras, a número 01, corrente alternada, corrente contínua, 500 KV, mais ou menos 600 KV, de 3.150 MW, e de uma inversora de mesma característica, só que com 2.950 MW, estava prevista para entrar em 26 de abril de 2012, e só ocorreu em 1 de abril de 2013, com um atraso de 340 dias. A não conformidade N1 foi aplicada em decorrência do atraso verificado nas obras da implantação das estações retificadoras, já citada. No recurso contra a autofração, a Eletronorte apresentou maior detalhamento e novas informações referentes ao processo de licenciamento ambiental, que teria causado atraso na implantação do empreendimento. Sobre o prazo de aprovação do termo de referência para a elaboração dos estudos ambientais pelo IBAMA, a Eletronorte argumentou que o prazo de 60 dias, que consta no artigo 11º da Instrução Normativa do IBAMA, o de número 184, de 2008, teria expirado em 15 de março de 2009, e sua emissão em 17 de abril de 2009 ocorreu com 33 dias de atraso. Em análise de reconsideração, a SFE avaliou que a aprovação do termo de referência em 17 de abril de 2009 se deu 50 dias após a assinatura do contrato de concessão, o de 012 de 2009, ocorrido em 26 de fevereiro de 2009. Esse tempo é inferior ao prazo legal de 60 dias, que consta no artigo 11º da Instrução Normativa do IBAMA. A diferença entre as avaliações da recorrente e da SFE ocorre porque a recorrente contabiliza um suposto atraso na emissão do termo de referência TR, ocorrido antes mesmo da assinatura do contrato de concessão, argumento que não se entende ser pertinente porque o cronograma de implantação constante do anexo 4 do contrato de concessão prevê a adoção de providências de licenciamento ambiental a partir da assinatura do contrato de concessão. Ou seja, não houve atraso, mas sim uma frustração na tentativa de antecipação da emissão do TR. É mais importante do que serificar essa contagem de dias, é verificar se essa eventual demora teve algum nexo de causalidade com o atraso final do empreendimento, o que não ficou demonstrado no processo. Mesmo que tivesse havido um atraso na emissão do TR, este poderia ter sido compensado com maior serenidade na elaboração dos estudos e relatório de impacto ambiental, o EARIMA. Assim, não cabe considerar o suposto atraso para fim de excludente de responsabilidade da transmissora. Já a licença prévia, requerida em 27 de abril de 2010, foi emitida em 7 de dezembro de 2010, perfazendo um total de 204 dias, tempo inferior ao prazo legal de 12 meses estabelecido no artigo 14 da Resolução Conama 237. O mesmo prazo se aplica e foi atendido para a licença de instalação, que foi solicitada em 21 de fevereiro de 2011 e emitida em 20 de outubro de 2011, totalizando 248 dias. Mesmo considerando dentro da LI o acréscimo de tempo para autorização para supressão vegetal, SV, emitida em 11 de novembro de 2011 e a autorização de captura da fauna emitida em 21 de novembro de 2011, o tempo total gasto de 273 dias, que corresponde de 21 de fevereiro de 2011 a 21 de novembro de 2011, ainda se inferior ao prazo legal de 12 meses previsto na regulamentação. A concessionária alegou que a autorização de captura de fauna e matérias biológicas constava um condicionante que determinava a aprovação do projeto executivo do empreendimento por parte do IBAMA, o que levou o início das obras dos eletrodos para março de 2012. Se este período for considerado como integrante da etapa da LI, leva a duração desta etapa para 374 dias, ou seja, de 27 de fevereiro de 2011 a 1º de março de 2012. Portanto, nove dias a mais do que o prazo legalmente previsto para a emissão da LI. No entanto, avaliou a SFE que nem estes nove dias podem ser considerados como justificativas para o atraso do empreendimento, pois, conforme apresentado pelo Eletronorte em seu recurso, em 30 de novembro de 2010, antes mesmo da emissão da LP do empreendimento, houve uma emissão provisória das licenças de instalação da estação inversora SFE Araraquara e da estação retificadora SFE Coletora de Porto Velho, isso mediante a utilização das LIs das concessionárias PVTE e Araraquara. Embora a Eletronorte tenha informado que tais LIs provisórias não contemplaram as respectivas linhas dos eletrodos e os eletrodos de terra, as obras de implantação das estações inversora e ratificadora foram as mais representativas e complexas do empreendimento. Assim, o impedimento de iniciar as obras de implantação das linhas dos eletrodos e dos eletrodos de terra por nove dias antes do prazo legal não pode ser considerado como um fator limitante para o desenvolvimento em paralelo da parte mais representativa do empreendimento. Em suma, o que se observa é que o empreendedor realizou uma previsão de obtenção de LP e da LO em até 12 meses da assinatura do contrato de concessão e teve frustrada essa expectativa. Porém, o não alcance dos prazos estimados no cronograma do contrato de concessão não enseja o reconhecimento automático de excludente responsabilidade a menos que tenha sido descumprido os prazos contidos nos regulamentos específicos referentes ao processo de licenciamento ambiental em tempo suficiente para caracterizar o nexo de causalidade com o atraso verificado. No entanto, no artigo 14 da resolução do CONAMA, a 237, o prazo de até 12 meses é definido como o prazo regulamentar para análise de cada uma das modalidades de licença, LP, ILI e LO, tendo contagem suspensa durante as etapas de competência do empreendedor. Assim, somente as análises da LP e da ILI poderiam levar até 24 meses, descontado os tempos de elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação dos esclarecimentos pelo empreendedor, fato que não se verificou neste processo. Reconhece que, diante de um cronograma de implantação de 50 meses, dispensar metade ou mais desse tempo com licenciamento ambiental pode significar um razoável desafio aos empreendedores. Contudo, a legislação ambiental não se trata de um fator desconhecido pela concessionária. Tampouco se constatou no processo com a impossibilidade de recuperação dos prazos que poderia ser alcançada mediante a aceleração de outras ações no âmbito da implantação do empreendimento. A PGR reforçou essa avaliação mencionando a manifestação emitida pela Consularia-Geral da União, o qual considera que a fiel observância aos ditâmes do artigo 14 da resolução do Conama 237 não configura atraso no licenciamento ambiental. E, desta forma, a PGE conclui que o atraso forma nítido nexo causal para as condutas de agente, sendo legítimo, do ponto de vista jurídico, manter inalterada a não conformidade. As demais alegações de eletronópolis, em relação ao mérito da não conformidade a nenhum, relativa à incompatibilidade de data do início do empreendimento contratado e de outros empreendimentos de geração e premissão, isso envolvido no escoamento do sistema madeira, além de questões fundiárias, não trazem nenhum outro fator novo, em relação aos já considerados e refutados pela SFE na exposição de motivos do AI. Em avaliação dos argumentos, a resposta apresentada, não considero permanente alterar a decisão já proferida pela SFE. Com relação à não conformidade a N2, de que se refere ao não atendimento de determinação do ofício circular por 05.252, de 2009, da SFE, que informou sobre a necessidade de atualização mensal da situação dos empreendimentos de transmissão, a concessionária alegou que, para o mês de março de 2012, de fato, houve um equívoco no preenchimento dos dados, mas que isso não trouxe consequências negativas. Apesar da SFE não ter aceitado o argumento, entende-se que a infração identificada em N2 faz referência a um ofício circular de três anos antes da obrigação descumprida. Esse documento é explicativo, em caráter geral, às transmissoras sobre a obrigação do envio de informações à ANEL e ao funcionamento do sistema CIGET. A exposição de motivos para o AI não aponta outros descumprimentos normativos, nem menciona ter havido reincidência nessa falha, que pode ter sido uma falha pontual. E, nesse contexto, considerando que se trata de uma infração de pequeno potencial ofensivo, avalio, se possível, converter a penalidade relativa N2 em advertência, conforme possibilita o artigo 8º da Resolução 63. Com isso, a penalidade de multa original de 314.337.78 foi reduzida para 275.450.64 e advertência. Sob a dosimetria, a Eletronorte apresenta pedido para que a base de cálculo considerada no cálculo da penalidade fosse somente a RAP do contrato de concessão, desconsiderando receitas adivindas de outros contatos. A alegação tem, por base, a cláusula do contrato de concessão que estabelece um valor máximo de multa de até 2% da receita da transmissora. Tal argumento foi apresentado a ANEL em diversas oportunidades anteriores por vários agentes e foi pacificado que não se confundem as referências para a definição do valor máximo da multa, que, no caso, é a RAP definida no contrato de concessão, e B, para a base de cálculo da multa, que se refere ao faturamento da empresa penalizada, em todos os seus contratos, conforme previsto na Resolução 63. Assim, não havendo violação do limite definido do contrato, não há irregularidade na base de cálculo utilizada que observou o faturamento global da empresa. Ainda sobre a base de cálculo, outro argumento trazido tinha relação com o fato gerador da penalidade, que ocorreu antes da incorporação do empreendimento pela Eletronorte. O pedido apresentado foi para que fosse considerado o faturamento da ETE e não da Eletronorte. Tal questão era de preocupação da CFE antes da lavratura do autoinflação, tanto que a superintendência fez consulta à PGE e, em resposta, a PGE esclareceu que o marco fixado para apuração do faturamento anual é a lavratura do autoinflação, documento que consolida a irregularidade, verificada a perfiscação, e, no caso de incorporação, os faturamentos das empresas que antes eram separadas passam a englobar um faturamento, deixando de existir a empresa incorporada e, por consequência, seu faturamento antigo. Assim, se a Eletronorte suceder a ETE em todos os seus direitos e as suas obrigações, a Eletronorte também responde pelas infrações pretéritas da ETE, tal como se fossem suas. Por isso, a PGE manifestou que, conforme estipulado no artigo 14º da 63, a multa deve-se dir sobre o faturamento da autuada, motivo pelo qual não há fundamento normativo para captar o pedido da recorrente. Sendo assim, acompanho o entendimento da SFE e PGE de que não há motivo para revisão da base de cálculo de penalidade aplicada e, conforme verificado pela SFE, a multa aplicada não extrapola o limite de 2% da rapidez respectiva do contrato de concessão verificada nos últimos 12 meses anterior à lavratura do autoinflação, assim, sua aplicação irregular deve ser mantida. Diante dos postos que constam no processo 48.500.000.1605.2005.55, voto por conhecer no mérito de aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Eletronorte em fato da autosfração 1001-2015, lavrado pela Superintensão de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, no sentido de converter em advertência a multa aplicada em relação à não conformidade N2, o que reduz o valor da multa originalmente aplicada para de R$ 314.377,78 para R$ 275.450,64, o qual deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito de aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Eletronorte em fato da autosfração 1001-2015, lavrado pela SFE, no sentido de converter em advertência a multa aplicada em relação à não conformidade N2, o que reduz o valor da multa originalmente aplicada de pouco mais de R$ 314.000 para R$ 275.450,00. Próximo item.